Sete cidades estão em situação de emergência por causa da chuva em Minas Gerais. O repórter Gabriel Rodrigues está em Belo Horizonte e já já vai trazer todas as atualizações. Mas antes disso, vamos a uma reportagem que mostra que só na capital mineira foram registradas mais de 300 ocorrências nesses primeiros dias de dezembro. Uma mulher de 70 anos morreu afogada em Ribeirão das Neves, na grande Belo Horizonte. Ela estava sozinha em casa quando o córrego, que fica nos fundos do imóvel, transbordou. A gente não quer isso para ninguém, nem para a gente, nem para ninguém. Dona Maria de Jesus perdeu o caçula dos seis filhos. Meu filho, vou nunca mais me esquecer do meu filho. Francisco Santos, de seis anos, foi arrastado pela enxurrada para dentro de um bueiro em Perdizes, Alto Paranaíba. A chuva também provoca estragos em Belo Horizonte. Na divisa com a cidade de Contagem, foi preciso chamar uma máquina para limpar a rua. A água subiu rápido e arrastou barro para dentro de 12 casas como esta aqui. Os moradores perderam quase tudo. Descia pedra grande, pedra de 50 quilos, mais ou menos descia. Uma família escapou por pouco depois que a casa desabou. Mãe, pai e filha conseguiram se salvar e tiveram apenas ferimentos leves. A linha do trem ficou suspensa depois que o barranco deslizou, destruindo também a rede de distribuição de água. Não posso fazer comida, não posso fazer nada, porque não tem condições, não tem água, não tem nada. Sete cidades já decretaram situação de emergência. Com celulares, moradores filmaram inundações em Santa Cruz do Escalvado. São Pedro dos Ferros. E Rio Casca. A cidade está parcialmente isolada. Olha o asfalto quebrando, gente, olha. Nesses primeiros dias de dezembro, choveu 60% do esperado para todo mês em Minas Gerais. Já são cinco mortes em todo o estado desde o início dos temporais. Agora sim, vamos trazer as últimas atualizações de Minas Gerais com o repórter Gabriel Rodrigues, que fala sobre o prejuízo das chuvas direto de Belo Horizonte. Bom dia para você, Gabriel. Oi, César. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. No total, seis pessoas estão desaparecidas em decorrência das chuvas que atingem o estado de Minas Gerais nos últimos dias. Duas mulheres e duas crianças na cidade de Urucânia, na zona da Mata Mineira, desapareceram após serem arrastadas pela força da correnteza. Naquela mesma região, na cidade de Rio Casca, um idoso de 60 anos também sumiu após tentar auxiliar no resgate de algumas vítimas. Já em Vespasiano, aqui na região metropolitana, o corpo de bombeiros busca por um homem que caiu em uma lagoa durante o temporal. A previsão para hoje em boa parte do estado de Minas Gerais também é de chuva, só que muito menos intensa do que a que tem caído ao longo dos últimos dias. As temperaturas ficam mais amenas em boa parte do estado. Aqui na capital, a previsão de temperatura máxima não passa hoje dos 26 graus. Nós voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Gabriel, que essas pessoas possam ser encontradas ainda com vida.